Eleições 2024 de olho no voto, de olho na Band. O segundo programa Band Eleições Regional debateu as convenções partidárias que já começaram. Momento de oficialização dos candidatos à prefeitura na região. Na edição da madrugada de hoje, Cláudio Nicolini recebeu o jornalista Guilhermo Codazzi, editor-chefe do jornal Ovale, e o advogado Marcos Limão, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Taubaté. Em São José dos Campos, a candidatura de Anderson Farias do PSD à reeleição trouxe o nome do policial militar da reserva, coronel Wilker dos Santos, como candidato a vice-prefeito. Chapa definida depois de um período de indecisão. Esse nome causou muito burburinho já na noite de sexta-feira. Vale lembrar que, além dele, outros nomes se colocaram à disposição. Uma tentativa do grupo do Anderson de reforçar um lado bolsonarista do governo, militarizado, que fala da segurança pública, que tem bons índices. Em Taubaté, a corrida eleitoral começou com a definição de Horti Júnior do Republicanos como candidato a prefeito, puxando a jornalista Nina de Sá como vice-prefeita. Foi para o partido do governador Tarcísio, apresentou uma mulher ligada à comunicação, que também faz parte da estratégia, né? Você ter a mulher, a maioria do eleitorado, seja em Taubaté, São José, em todo o país, que é um ponto estratégico importante. Para o advogado da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Taubaté, é um momento importante para a direção das campanhas que deve lidar com novidades com o campo do direito eleitoral, além da prestação de contas dos candidatos. Os pré-candidatos, eles podem gastar 10% do teto de gastos fixados pela Justiça Eleitoral. Mas é justamente onde hoje nós temos um grande problema, que são números que não representam a verdadeira realidade do município. 15 de setembro, a Justiça Eleitoral vai divulgar os dados da prestação de contas parcial. É um momento importante que o eleitor poderá fazer esse controle social. Quem são as pessoas que estão financiando o seu candidato? Cenário Político da Região, aqui na TV da Bandivale.